Será que a gente pode prevenir o envelhecimento comendo sobremesa? Porque geralmente a gente associa sobremesa com algo negativo, que vai fazer mal pra gente, não é mesmo? Mas e se eu te contasse que existem algumas sobremesas que podem até te ajudar a prevenir o envelhecimento? Sério mesmo, hoje eu vou te ensinar uma delas que é um delicioso pudim de chia, já vou falar das propriedades da chia, mas mais do que um pudim de chia simples, esse pudim de chia aqui contém uma das frutinhas que tem a maior concentração de antioxidantes que já foi comprovado, esses antioxidantes dessa frutinha aqui ajudam você a combater o envelhecimento celular demais, né? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você acabou de chegar, eu sou a Camila Vitorino e você está no canal Pensando Ao Contrário. Bora aprender e ó, totalmente sem açúcar. Bora pensar ao contrário. Você já deve ter ouvido falar que as frutas vermelhas são super ricas em antioxidantes. Não ouviu falar disso? Então deixa eu explicar. Os antioxidantes são substâncias que ajudam a prevenir o envelhecimento celular e também até a destruição do DNA pelo estresse oxidativo que acontece. Pelo oxigênio, ele vai oxidando tudo, inclusive as nossas células, o nosso DNA. E aí existem os antioxidantes, que ajudam a combater essa oxidação. E os vegetais, principalmente os vegetais crus, eles são super ricos em substâncias antioxidantes. Olha só que incrível, as frutas vermelhas têm muitas dessas substâncias. Mas o mertilo, que é essa frutinha aqui, no caso aqui eu tenho o mertilo congelado, que a gente também encontra no Brasil como blueberry. Blueberry é o nome inglês, né? Mas às vezes não vai estar traduzido, é blueberry mesmo. Mas às vezes vai estar como mertilo, que é o nome em português. Se você estiver me vendo de Portugal, é o mertilo, vai aparecer como mertilo, tá? E olha só, essa frutinha aqui, ela é uma das campeãs de antioxidantes de todas as frutas, de todo o reino vegetal. Ela tem essa cor aqui. Essa cor super escura nos vegetais indica uma concentração muito alta de antioxidantes. Então quando você estiver, pelo menos se você quiser, prevenir o envelhecimento celular, é uma boa você começar a comer mais vegetais. Olha minha plaquinha aqui, coma mais vegetais. Deixa os derivados animais de lado, porque derivados animais, eles não fazem bem. Cada vez mais a ciência, ela fala sobre isso. Aqui tem na descrição um livro que eu tô indicando pra vocês, todo baseado em evidências científicas, pra vocês entenderem que tá na hora da gente deixar os derivados animais. E você ainda ajuda as florestas, você ajuda os animais e o planeta Terra, hein? Porque, ó, alimentação vegana é muito mais sustentável. Então, olha só, essas frutinhas incríveis aqui, super escuras, vão ajudar você a prevenir o envelhecimento. E eu vou fazer uma sobremesa com ela, que é muito fácil e não tem açúcar. É a sobremesa mais saudável do mundo. O que eu vou pegar? Eu tenho aqui um copo de liquidificador. Aí eu vou pegar as minhas blueberries ou mirtilos congelados, colocar aqui. Eu queria te dizer que não precisa ser congelado. Só que congelado é mais barato, porque aqui no Brasil, pelo menos, as frutas vermelhas não tem um preço lá muito em conta, tá? Se você não achar de jeito nenhum, aí o que você pode fazer é substituir essas frutinhas por qualquer outro tipo de fruta que seja bem escura assim, tá? Vamos pensar, uva, mas aí tem que ter a casca, tá? Ou até jabuticaba, mas aí tem que ter a casca, ela amarra um pouco a boca. Mas pense no substituto, tá? Compre congelada, porque congelada vende pela internet também. É bem mais fácil de achar. Coloquei aqui os meus mirtilos super antioxidantes. Vou adicionar aqui leite vegetal. Olha só, receita amiga dos animais, porque aqui não tem leite de vaca, é leite vegetal, que te ajuda, não tem gordura saturada demais, né? Zero lactose. E pra gente substituir o açúcar, que geralmente vai nas sobremesas, eu vou usar uma banana. Olha só, a banana, ela tem muitas fibras, ela é rica em potássio, você já sabe. E ela vai dar um docinho maravilhoso na nossa sobremesa incrível. Nada de açúcar aqui. Ok. Eu vou adicionar aqui também um pouco de extrato de baunilha e canela em pó. Fecho, vamos lá. Bora bater. Prontinho, conteúdo batido. Talvez você tenha dúvida, mas bater não vai destruir os antioxidantes? Não destrói, tá? Claro, não fique batendo eternamente. Bata até virar o creme, mas não tem problema, tá bom? E aí eu coloco o conteúdo aqui, ó, num pote. Olha que cremosidade. Se você quiser, você pode tomar assim como uma vitamina, tá? Mas a gente vai além, fazendo uma sobremesa incrível. Você tem alguma sugestão de fruta aqui, não seja a blueberry, que seja escura? Comenta aí, de repente alguém tá pensando, não tá vindo ideia na cabeça e você sabe. Então comenta aí pro pessoal ficar sabendo, tá? Bem, tá deliciosa, pra mim tá bom. Se você quiser mais docinho, adicione mais meia banana ou duas bananas. Aí vai ficar mais doce ainda, tá? E aqui pelo menos não tá com gosto muito forte de banana, tá? Agora, o que eu vou fazer, olha só, eu vou adicionar outro ingrediente que é super antioxidante. Essa sobremesa aqui, ela foi pensada pra prevenir o envelhecimento, tá? Então, ó, eu vou adicionar aqui sementes de chia, que você compra também online. A granel é mais barato, olha a dica aí. E eu vou misturar bem. Agora, eu vou aguardar mais ou menos 10 minutos. Porque o que que acontece? A chia, ela boia. Então ela vai começar a boiar. Uma parte vai separar da outra, tá? Então, é das outras partes da sobremesa. Então o ideal é você aguardar 10 minutos e depois mexer de novo. E claro que eu queria te falar que a chia, ela tem um tipo de gordura que é muito, muito saudável pro nosso organismo, que é o ômega 3. A chia tem mais ômega 3 do que a linhaça. A gente fala muito da linhaça, né? Mas a chia tem mais. Então vale muito a pena você fazer essa sobremesa aqui. Tem mais. A chia é super rica em fibra solúvel, que é uma fibra que vai ajudar a diminuir qualquer problema de constipação que você tiver no seu intestino. Vai ajudar com o teu intestino preso. E isso também, mal ou bem, é anti-inflamatório. Ajuda você a ficar cada vez menos inflamado, combatendo o envelhecimento. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, olha só. Já se passaram 10 minutos. A consistência tá bem mais consistente, né? Como o pudim. Aí nessa hora você mistura de novo. Pra não decantar. E aí depois disso, você vai colocar nas suas tacinhas. Agora tá na hora da gente gelar e daqui a pouco eu volto pra te mostrar o que a gente vai fazer. Porque ainda não acabou, ela ainda vai ficar mais maravilhosa. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, tá pronto. Ele fica bem mais cremoso depois de uma hora. Eu deixei só uma hora. Mas se você quiser, pra ficar ainda mais cremoso, você pode deixar de madrugada. Você faz na noite anterior e aí você come no dia seguinte, tá bom? E ó, pra terminar, o que a gente pode fazer é que a gente pode colocar coisas em cima do nosso pudim. Deixando ele ainda mais nutritivo e mais antioxidante ainda. Olha só que legal. O que eu gosto de fazer é que eu gosto de colocar banana. Você pode, se você quiser, usar frutas vermelhas frescas, tá? Mas eu acho que a banana, ela é bem popular, né? Tem em todo lugar, todo mundo acha. Pra deixar ainda mais nutritivo, eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga, de amêndoas aqui em cima. Aqui você pode usar manteiga de amendoim se você quiser. Você pode usar também manteiga de semente de girassol, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Só pra um pouquinho assim. Pra ficar mais delicioso ainda. E aí depois, eu gosto de colocar um pouquinho que tá saindo parar assim. E pra dar um toque super especial, que vai dar um sabor gourmet, eu coloco folhas de hortelã. Olha só, gente, que lindos que eles ficaram, né? Essa aqui é a sobremesa mais saudável que existe no mundo, não é verdade? E claro, se você quiser fazer outros sabores de pudim de chia, você pode. Aliás, aqui no meu livro de receita, eu penso na cozinha, tem uma sobremesa assim, que é o meu pudim sensação. Que eu faço um pudim de chia de morango e um pudim de chia de chocolate, tudo junto, tá? Se você quiser conhecer essa receita e várias outras receitas super demais, de sobremesas, pratos salgados e bebidas, e ainda tem guia de alimentação saudável no livro, dá uma olhadinha no meu livro, tem um link aqui na descrição, da loja Miley do Pincel no Contrário. E também tem aqui no primeiro comentário pra você saber, tá? Esse livro aqui tá bem legal, tem 50 receitas, todas saudáveis e todas veganas pra você, tá bom? Bora experimentar essa delícia? Olha só, vou pegar uma aqui. Olha como fica firme, fica, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha isso, fica bem firme mesmo. Essa sobremesa, ela é muito gostosa, você vai se surpreender porque ela não tem nada de açúcar. Mas como tem bastante canela, tem a baunilha, tem todos os sabores das frutas, no final você nem sente porque é muito saborosa, é muito aromática. Então vale muito a pena você fazer. Você quer ganhar saúde? Você quer prevenir o envelhecimento? Então faz essa sobremesa e aproveita pra se inscrever e ativar o sininho no canal Pincel no Contrário, hein? Compartilha então com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Eles também querem conhecer essa delícia que vai ajudar eles a ganhar mais saúde, ajudar o planeta e os animais. É isso aí? Até mais!